Outra pergunta. A medicina está pesquisando seriamente o fator fé, devido a sua influência satisfatória na recuperação dos pacientes. Onde os médicos acreditam numa fé religiosa e os psiquiatras têm uma fé somente ligada ao pensamento positivo, sem intermédio de Deus ou qualquer outro ser. Pode-se pensar que a visão dos médicos ficará mais próxima da comprovação nessas pesquisas ou a dos psiquiatras. Olha, esse negócio de fé é uma das piores coisas que existem. Qualquer coisa eu vou tornar a falar aqui. Leia isso aqui, a morte da fé, para acabar com essa bobagem. Isso aqui é do Sam Harris. É muita besteira que tem. Esse livro está com o negócio todo, mostrando a racionalidade e as bobagens das religiões tradicionais, todas. Sem exceção. Está tudo aí mostrando como é que é. Isso é terrível. Agora, é lógico que uma pessoa que é impressionável, suscetível, ela é hipnotizável, ela é sugestionável e segue qualquer coisa que tem, se a gente chegar para ela e falar assim, ó, essa pedra aqui é Deus. Se ela admitir aquilo, vai ajudá-la. Ela é uma convicção pessoal. Ela vai admitir aquilo. Então, a fé, às vezes, acalma a pessoa, ajuda. Mas, veja, será que nós precisamos de fé para a pessoa ficar calma ou ter confiança nas coisas? Precisa de raciocínio. Precisa de discernimento. Precisa de lógica, de ponderar as coisas, de reflexão. Por isso, eu acho que a medicina está entrando nessa, mas isso aí não vai dar tanto resultado. Eu não acho, não. Falando em código, eu sempre tive satisfação em ajudar as pessoas. Ver as pessoas felizes sempre me deixou muito feliz. E um dos meus hobbies sempre foi observar as pessoas para aprender e poder estendê-las. Agora, estou me graduando em psicologia. Esses fatos podem estar ligados a qualquer código. Olha, tudo na vida é um processo de código. A gente só fala em código. Tudo que eu estou falando aqui é na base de código. O que é um processo de uma letra, de um número? Tudo é código. De modo que nós vivemos dentro da criptolândia, ou em criptolândia. Tudo é um processo de criptografia. Como superar o cacuete holobiográfico sarcástico em nossas avaliações de pessoas, fatos e situações? De modo a não descambar para a atitude anticosmoética comprometedora de nossa evolução. Olha, a técnica que eu uso aqui, eu vou até em reverência. No sarcasmo, eu não entro. Eu fico fora, quando eu posso. Então, eu vou até em reverência. Agora, em reverência, é uma necessidade. Para mostrar que a gente não está, vamos dizer, se é cumpliciando, sendo cúmplice das coisas, quando invento que o negócio está errado. Então, por isso que eu falo. Por exemplo, a minha irreverência, a hora que eu falo. Religião é besteira. Não existe livro sagrado. Isso é loucura. Se pegar a Bíblia, até o Novo Testamento está cheio de bobagem. Até Jesus Cristo falou para fazer coisa contra os outros. Não é só coisa que Ele falou bem, não. Se alguém falar qualquer coisa disso, é fácil. É só ler as coisas que tem. Esse livro mesmo aqui, Ele está falando uma delas. Aqui, ó. Jesus sugeriu em João 15, 6. São os versículos do Novo Testamento. Outros refinamentos na prática de matar herésia e em creus. Entre aspas. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. E secará. E os colhem e os lancem no fogo e ardem. Claro que cada um pode interpretar Jesus, desse jeito que Ele está falando, metaforicamente, como quiser. Mas o problema das Escrituras é que muitas das suas possíveis interpretações, inclusive a maioria das interpretações literais, podem ser usadas para justificar as maiores atrocidades em defesa da fé. Fé, então, é besteira. Pouca fé ou deixar de ter café ou nesse café. É besteirada, tudo isso. A gente tem que acabar com isso. Agora, o povo, tem muita gente que precisa disso. Então, a gente reconhece a necessidade das pessoas sugestionadas. Ele falou que a fé cura. Existe uma porcentagem de placebo, já vi em pesquisa, em livro, tudo, que uma porcentagem cura de placebo. Pois é. Então, tem uma porcentagem de fé que cura. Agora, veja, todo remédio que não funciona e que é em pílula é placebo também. Então, tem uma porcentagem de fé que cura. 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 E aí